Oi, eu sou o Coutinho, aaaah, moleque, tá brincando? Mano, no vídeo de hoje, meu parceiro, a gente vai jogar com o mais novo novato da guilda É... Gorila! Mano, na moral, velho, eu tô muito feliz por esse cara, velho Eu conheço ele desde os 16 mil inscritos, por aí, 16 a 20 mil inscritos Quando eu entrei na live dele pela primeira vez, velho Eu vi que o cara tinha talento e tudo mais Eu gravava com Mega Direto, eu fazia live com Mega Direto E a gente fez uma invasão na live desse cara que se chama Igor Igorila, tá doido? Ah, Coutinho, você é caldo todo errado? Não, rapaz, tá doido? Eu gosto é de fazer parkour, tá maluco? Ah, moleque, mano, eu tô muito feliz por esse moleque que tá realizando os sonhos dele, tá ligado, mano? O moleque chorando em live foi bonito demais, viado Porra, tá doido? Mano, na moral, mano, seja muito bem-vindo, novato, recruta Ah, moleque, tá maluco, tá brincando? Mano, vamos aqui, meu parceiro Tamo aqui com o Igorila Ei, Mega, não, na verdade é Ei, Gorila E o, mano, Victor, meu parceiro O canal de geral vai tá aí na descrição, beleza? Tamo junto, é nóis Mano, ó, vamos pra cima dos malucos lá O Mega já tá arregaçando, meu parceiro Que é a Luz Grande, meu parceiro A Luz Grande é o terror, é maluco Mano, na moral, velho O Gorila, mano, é um cara muito gente fina Muito gente boa, velho Vou puxar o saco do cara aqui? Provavelmente sim Nunca falei dele aqui no meu canal Já falei do Mega, já falei de todo mundo Dos meus amigos, eu gosto sempre de estar falando aqui, beleza? E é um cara que, porra, eu sempre vi que tinha talento pra carai, viado É um cara que eu falei assim Cara, esse aí vai ser um dos maiores streamers, mano Eu juro pra você, sempre falei Cara, esse moleque tem muito talento Ele é animado e tudo mais Ele é diferenciado Ó, tem um maluco aqui em cima Calma aí, ele tava arregando em MP Já era O Mega tinha dado capa nele O Mega, porra, joga pra carai Tá doido E eu tô jogando fino, hein Te falar, hein Tô jogando fino Tá maluco, meu parceiro Tá maluco E é um cara, velho O Gorila é um cara que eu falei assim Cara, esse moleque tem muito talento, velho Tá louco, mano Vai ser um dos maiores streamers ainda Vocês vão ver O meu cara tinha 20 mil inscritos E hoje, meu parceiro, tá ganhando 20 mil por dia, meu parceiro Tá doido 20 mil inscritos, né Rear, não Pô, se fosse real Eu até pedi um dinheiro ali emprestado Que eu tô precisando, né Tá maluco Ó, vamos pra cima Já deu aquela cortada monstra E vamos pra cima, meu parceiro Vamos pra cima Vamos mostrar pro novato Como que a Luz Grande é, meu parceiro Como que a Luz Grande gosta Ó, acabei de deitar aqui na pedra Que a Luz Grande também Não é o terror assim também, não, né, meu parceiro Tô tomando dinheiro aqui Tem que se encolher aqui, né Esconder atrás da pedra Relar um quitão E ir pra cima, meu irmão E ir pra cima, meu parceiro Tá doido Mano, a Luz Grande tá cheia de streamer, velho Cheia de youtuber e tudo mais Então se vocês querem Que eu grave x1 contra esses caras X1 mesmo Pô, um bagulho doido Socorro na cara E tiro na cabeça Mas se vocês quiserem Digita x1 embaixo Olha o cara aqui Ai, mas aí não aguenta nenhum x1 com um cara desse Ou vai aguentar x1 com os caras da Luz Grande Tá maluco Eu quero fazer uns campeonatozinhos de x1, mano Então se vocês, mano Me apoiar e tudo mais Comentando aí, hashtag x1 embaixo Eu trago uns x1 insano Tipo, Mega vs Gorila Coutinho vs Mega Se eu ganhar, eu posto Perder, eu não posto não Tá doido Tá doido Mano, vamos aqui Olha lá Derrubei um Já era Vamos pra cima Ah, não vou arrebentar nada Fui arrebentado Finalizo o cara Que vem mesmo Quase que me finalizou, velho Meu coração agora foi na boca, meu parceiro Namora, se vocês quiserem Que eu faça esse tipo de vídeo, mano Pode fazer Que se tiver muito comentário escrito x1 aí Eu tiro um x1 com o Gorila Hoje mesmo Hoje mesmo na live dele, meu parceiro Tá maluco Que bagulho doido Que bagulho doido Vou e tomo um pau Aí eu perco Aí não tem o que fazer, né Aí deixa só na live dele mesmo Eu não posto aqui no canal, não Vou postar o negócio que eu perdi Tá doido Tá maluco Agora, se eu pego aquele God Meu pai, se eu pego o God Perdendo, eu ganho Eu não posto aqui no canal Tá maluco Tá doido Mas eu tenho que treinar Pra jogar contra o God ainda Calma aí Não, o God me chamou de fraco Nossa, vou pegar aquele God Nossa senhora Vou arrancar até o último Fio de cabelo dele Tá doido, meu parceiro Tô brincando, rapaziada Tô brincando Mas se eu ver ele na minha frente Eu arregaço Ah, louco Ah, meu parceiro Ó, vamos puxar uma posição aqui melhor Os caras tão arregaçando ali Tão jogando bem Os caras tão com a rajada da boa A rajada da forte Vamos fingir que aquele squad lá Que tá lá dentro é o squad da God E aqui é o squad da Los Guns, meu parceiro Vamos ver o que a gente vai fazer Com aqueles caras lá, irmão Vamos ver, meu parceiro Vamos ver Ó, mano Ó, vamos ver se tem cara ali Não tem ninguém Ó, a gente tem que derrubar Algumas pessoas dentro da casa Pra gente poder entrar Já ruxadão e arregaçando tudo, meu parceiro Ó, vamos pular aqui Beleza Mano, se o cara me pega pulando aqui Ele ia me pegar no pulo, vai Mas ia me arrebentar todinho Vamos puxar negativo aqui, ó Pra que que eu dei essa volta? Nem eu entendi Ó, o gorila derrubou dois lá dentro Ele disse Então vamos ruxar, meu parceiro Vamos ruxar Pulei aqui dentro Ó o maluco aqui Cadê o capa, Coutinho? Cadê o capa, meu parceiro? Cadê o capa? Fala que é sua capa Cadê o capa? Ó, cadê o maluco? Ah, tá aqui, ó Nossa senhora Toma, meu parceiro Toma Bom, agora vamos subir Vamos subir Ó o outro, né? Ninguém, são meus parceiros Pensei que era tudo inimigo Calma aí, meu parceiro Vamos bangar neles Vamos bangar Bangar o que? Atacar granada de luz Então, meu parceiro É só atacar granada de luz E cegar todo mundo Vem, 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 vem Vamos cegar todo mundo Pra gente poder ruxar Lindão, velho Vamos ruxar lindão aqui, meu parceiro Ó, ó Você é burro, mano Não ruxa sem tacar granada não, rapaz Também cuidado pra você não se cegar Com sua própria granada Não seja burro Você é burro, mano Vamos que vamos, meu parceiro Ó, já vamos entrar aqui, ó Já derrubaram dois dos nossos Já era Depende só de mim E do não sei quem lá Que tá com pouca vida Eita, caralho Ô, 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 ô O que 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 que? Corre, corre, oxe Oxe O que que tá acontecendo? Fiquei perdido Cadê todo mundo? Ué, você ergueu todo mundo aqui O cara que tava aqui sumiu Todo mundo? Acho que eles pularam a janela, mano Calma aí, meu parceiro Calma aí, vamos Porra, não sei se eu descer Se eu descer e morrer lá embaixo Ninguém vai ir lá me erguer Mas vamos descer então Eu me garanto, eu me garanto Coutinho Tá brincando, hein Sai fora, rapaz Que respeito a Luz Grande Luz Grande e o terror, rapaz Tá maluco Ah, tá maluco Nossa senhora, velho Nossa, o novato aí Tá impressionado com as habilidades do Coutinho Na verdade, ele nem tá impressionado Porque a gente sempre jogou junto Meu parceiro do céu Tá maluco, meu irmão? É o gorilo O cara da capoeira, hein Cabeça de dedo Tá maluco Ah, vamos que vamos Ah, moleque Mano, vamos mandar Vamos manter a marcação aqui E vamos ver se tem cara aqui pro perto Por que os caras tem que fazer Coutinho? Você sempre acha muito cara, cara Como que você faz? Porque eu olho pra tudo quanto é lado, mano Eu sempre vou rodeando a tela, tá Olhando pra um lado, olhando pro outro Vê se eu vejo casa Vê se eu não vejo Olha lá, o cara ali, ó Tá vindo já Tá vindo já pra morte Eu jogo, sabe aonde, meu parceiro? Eu jogo na Los Ganges, parceiro Então eu olho o capo, ó Capa Ah, vai respeito aqui A habilidade no iPhone, né Ó, ó Capa Ah, tá doido Ah, vamos que vamos Agora tem que esperar a minha squad chegar Porque senão eu vou tomar Olha, quase Olha, mano Se o cara me dar um capo ali Eu ia ficar puto, hein Calma aí Vamos tacar a granada de luz E já era Ó, ó, ó Boa Vamos cegar todo mundo Vai, vai squad Raja eles Vai, recruta Boa Meu parceiro, derrubei Cadê o recruta? Cadê o recruta? Olha, mano Só aí, meu parceiro Só lutear aqui de boa Eu já tô com 6 kills, mano Já tá quase um vídeo Você sabe que eu posto vídeo aqui no canal como? Ah, com 7 kills 8 Por aí, assim Quando a partida é boa também Eu faço pouco o que eu posto Depende muito da partida Depende muito do que eu quero fazer Uma vez eu postei aqui no canal Um solo versus squad, mano Sem fazer nenhum kill, mano Nenhum kill Porque eu fiquei engraçado Ficou muito top Ó, mano Se liga Ó, vamos pegar um dininho Botar aqui E vamos upar esse colete aqui Porque se alguém atirar lá de Kluqtall E aqui vai me arrebentar Então qualquer coisa já tá com o deal Então vambora, meu parceiro Ó Vamos ficar lá E vamos jogar ruxadão Quero fazer kill, mano Pra você ter ideia Como esse squad aí tava bom, velho A gente fez 8 boiá, velho Jogando ontem Acho que de 12 partidas Ué, Coutinho Ué, Mega Ué, Gorila E o Mano Victor, meu parceiro Que é o nosso parceiro aí do Gorila E meu de todo mundo Tá maluco? O cara é insano O canal dele tá me dando inscrição, beleza? O canal de todo mundo, velho Rapaziada, tudo de live aí Eu sou o único que faz vídeo Tá doido? Eu faço vídeo mesmo Eu sou insano Vamos que vamos, meu parceiro Ó, vamos dar uma ruxada Insana aqui no Kluqtall, velho Vamos dar uma ruxada insana aqui E eu quero arregaçar Eu quero fazer kill, mano Eu quero fazer meus 7 kills aqui logo Pra postar esse vídeo 8 kills, meu parceiro Vamos que vamos Se esse vídeo já tá postado É porque eu fiz 7 ou 8 kills, né? Ou 9 ou 10 Então vocês já sabem, né? Ah, fico dando spoiler também Você parece que sou burro Você é burro, Coutinho Você é burro Ó o cara aqui, ó Oxi, derrubei já um Beleza, já era Opa, opa Tá na casa arrebentando Tá achando que é bom Tá achando que é bom pra matar eu, velho Tá achando que é bom pra trocar com os caras delas grandes Então vem Então vem, meu parceiro Então vem Tomou uma granadinha pra ficar cego Ó, 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 ó Já era Já era Levei os dois, meu parceiro Ah, tá doido Peguei miado Peguei miado Mas ele matei todo mundo Ah, cê é besta Tá doido Vamos que vamos, meu parceiro Nossa, mano Eu tô emplacando, ó Meme que eu tô emplacando Cê é burro, mano E cê é besta Cê é besta Isso pega demais, mano Fica na sua mente Que nem um tá brincando Tá brincando, né? Você não para de falar, velho Fica na sua cabeça Fica falando o tempo inteiro Ah, tá brincando, é Ah, tá doido Estourei, mano Ah, mano Cê é besta Vamos que vamos, meu parceiro Ó, falta Falta três carinhas só, mano Falta três carinhas só A gente só precisa achar esses caras Ó, vou ficar aqui no telhado de boa Homem, eu acho que eu vi alguém aqui dentro, hein Eu acho que eu vi alguém aqui dentro, hein Meu parceiro Então, ó, ó, ó Mas errei tudo Você é cego? Tá maluco Tô ceguinho, viado Ó, ó, ó Vai, gorila Atira no cara Nossa senhora Homem, não mata ninguém Mata ele, não Ninguém mata ele, não Eu quero ir no meu vídeo Mas já arrebentei ele Tá correndo Deixa que eu mato, deixa que eu mato Falei pra que era pra deixar pra... Nossa, era pra deixar pro vídeo, cara Filha da mãe, velho Poxa Sobrou dois malucos Vamos tentar matar esses caras na panela Beleza Voltou dois malucos Ó, eles estão trocando entre si Estão solo cada um E opa, o outro matou Já era Vamos na panela, meu parceiro Vamos na panela Agora é hora de arrebentar Já vamos dar panelada nele, meu parceiro Vai lá, novato Vai lá, mega O mega é muito bom, velho O mega, pô, vai arregaçar esse cara aí Se a gente não chegar antes dele, mano Tá, maluco Ih, o mega caiu Muito ruim Muito fraquinho Vambora, meu parceiro Vambora Ó, ó, ó Beleza Ih, o cara tá bom no gelo, hein Esse cara maluco sabe jogar Joga bem Vamos tacar um gelo aqui Opa, calma aí Calma aí Ó, ó, ó Taca outro Mano, taquei errado esse gelo aqui Vamos tacar outro Ah, gastei meu gelo tudo Eu tô, não consegui segurar o cara Ué Gorila matou meu parceiro Ah, maluco Vamos ver quem fez mais kill aí Eu acho que eu fiz mais kill, mano Tô arrebentão 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 Tomara que hoje eu esteja jogando bem assim também Porque não é todo dia que a gente joga tão bem assim, né, mano Dando capa E jogando ruxando direitinho Tá doido Ah, você é besta Tá brincando, né Mano, se você gostou do vídeo Deixa o seu like, beleza Que é muito importante Se inscreve no canal E comenta aí embaixo, beleza Que semana que vem Eu vou trazer uns vídeos diferenciados E muito top aqui no canal Tamo junto É nóis Valeu Falou Fui